Música 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 sem ter feito nenhum ensaio da Ciccão Ferreira Léo Amoedo Uruguai Leonardo Amoedo de Uruguai Diretor de Harmonias e Arranjos querido Bernardo Bernino e corta a bandeira da música popular brasileira Leni vejam vocês que foi vejam vocês que foi o pior é que ele foi em sério querido dizer com esse show com a consciência de vocês com respeito e com carinho querido dizer para todo mundo que para nós não chega saudades A minha tristeza diz a ela que sem ela não pode ser pode não diz que eu não posso mais sofrer chega de saudade a realidade é que sem ela não a faz não a perder é só tristeza pela que não sai de mim não sai de mim não sai não sai se ela voltar se ela voltar se ela voltar que coisa linda que coisa linda que coisa linda Pois há menos peixinhos a matar o mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Quando eu pego nos meus braços Nos abraços vão de seminários Abraços apertado assim, calado assim Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim O tempo vai acabar com esse negócio de você Porque sem mim Não quero mais esse negócio de você Não monte assim Vamos deixar esse negócio de você Porque sem mim Amém Amém Obrigado! Obrigado!